Já tá muito difícil ganhar dinheiro, né? Aquele dinheiro de final de mês, você faz o que com ele? Você bota na poupança? Não dá. Aqui a gente vai te ensinar uma maneira mais otimizada de investir esse recurso. Fala, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas Pinsdorff, do Mercado Bitcoin, e hoje a gente vai falar sobre token de precatório. E só pra sintetizar, um token é uma representação digital de um ativo ou um bem no mundo real, né? Então, se você tem um token, ele representa as condições econômicas que estão acontecendo com aquele ativo. Se ele se valorizar, o seu token se valoriza junto, e se ele se desvalorizar, ele também se desvaloriza, né? E como que ganha dinheiro, né, com esse token de precatório? Você tem duas formas principais. A primeira, você compra ele na venda inicial e você segura ele até o final do ativo. Então, o que significa isso? Você comprou hoje e daqui dois anos, por exemplo, o governo vai pagar. Então, imagina que você comprou um token por R$100, e daqui dois anos o governo vai pagar R$140. Nesses dois anos, você vai ter uma valorização de 40%. Então, você comprou no comecinho e esperou o governo pagar. A segunda forma é você entrar em um momento distinto dessa venda inicial, né? Porque a gente aqui tem um mercado secundário. O que significa isso? São clientes vendendo entre clientes. Então, nesse momento, você poderia comprar em qualquer horizonte de tempo da oferta inteira o token em si. E a partir daí, você começa a pegar a valorização de acordo com o seu preço inicial da entrada. E essa segunda forma também é importante, porque além de conseguir entrar na oportunidade a qualquer momento, você consegue sair se você precisar do recurso, né? Então, você não precisa necessariamente esperar ali o tempo inteiro da oferta necessária para conseguir o seu capital de volta inicial, mais o retorno. Você já consegue algum tipo de oferta ali para sair da sua posição e ter o dinheiro na mão antes de acabar a oportunidade. E nos tokens de precatório, isso é especialmente importante, porque a gente não tem exatamente uma data fixa que vai ter o pagamento, né? Você tem um horizonte de tempo, uma estimativa, uma previsão. Por isso, esse mercado secundário, que você consegue sair a qualquer momento, se torna ainda mais relevante. E tem algum risco? Sempre tem, né? Se alguém te falar que não tem risco, está errado. O que você tem que buscar não é necessariamente eliminar 100% do risco. É fazer o retorno ser condizente com o risco que você está correndo, né? Então, é uma relação ali otimizada entre retorno e risco para decidir se você entra ou não nesse tipo de investimento. E além de considerar a própria relação de retorno e risco do próprio ativo, também sempre vale a pena ver como ele se comporta na sua carteira, né? E eu, pessoalmente, gosto desses tokens de precatório do MB porque eles te fornecem um tipo de ativo que não está disponível no mercado tradicional. Então, você consegue dar uma equilibrada na sua carteira como um todo. Com os tokens de precatório, você tem uma oportunidade de investimento alternativo a partir de R$100. Então, se você gostou, vem aí para a nossa plataforma comprar e se ainda não fez conta, se registra que é simples e fácil. Vem para a nova economia digital.